Estou procurando um terreno para comprar aqui no município de São Pedro Jardim Monte Carlo 300 metros quadrados Olha o visual que você tem ali a Serra do Taqueria Então está aqui pessoal revelando o terreno Número 21 quadra H Olha que bacana 300 metros quadrados Ele dá 30 de fundo por 10 de largura Todo asfaltado Um bairro novo aqui na nossa região Lembrando que São Pedro está em constante expansão Olha o bairro Todo asfaltado, toda a infraestrutura Do lado do clube de campo Olha o clube de campo ali E vou estar revelando agora A nossa região Não só o bairro Olha que bacana pessoal Olha a Serra do Taqueria ali Cheia de belezas naturais Para quem não conhece São Pedro É 180km da capital paulista Estância turística e hidromineral Ficou interessado? Entra em contato conosco Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos Deus abençoe Tchau 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 Obrigado.